É, o Fantônio continua comigo aqui, porque um motorista, ele foi encontrado morto ao lado de um veículo capotado em uma rodovia próxima à Divisa Alegre, no Vale do Jequitinhonha. A polícia ainda não conseguiu identificar as causas do acidente. É, que podem ser diversas, né, Fantônio? Pode ser o mal súbito, que em seguida disso gerou acidente, pode ser uma morte decorrente do próprio acidente e pode ser também um crime. É, Fantônio, porque a polícia nunca descarta isso, né? É, exatamente, né, comércio. Esse acidente aconteceu na LMG 618, mais 200 metros da cidade de Divisa Alegre. De acordo com informações, o condutor saiu da cidade de Divisa Alegre em direção à cidade de Águas Vermelhas e 2 quilômetros de deslocamento, o veículo foi encontrado com as rodas para cima e o condutor do lado de fora já sem vida. A polícia, quando chegou ao local, constatou o corpo da vítima sem sinais vitais e o carro com as rodas para cima. O que aconteceu? É um mistério, porque não existe uma testemunha, até agora não foram encontradas testemunhas do que possa ter acontecido. Essa questão do corpo fora do veículo pode ser também um indício que o condutor não utilizava o cinto de segurança. E todos esses aspectos, Nicomete, serão verificados agora pela polícia, que vai fazer os levantamentos. E assim que a gente tiver uma nova informação, a gente traz aqui e vamos pedir, Nicomete, para que os motoristas tenham também a questão da cautela nos deslocamentos, a questão da saúde, a questão da condição veicular, a condição do veículo para os deslocamentos. É muito importante. Ah, mas é só aqui, sair daqui e ali rapidinho, mas mesmo a qualquer momento o acidente pode acontecer. E como evitar? É muito importante todos esses aspectos. A questão da saúde do motorista, a questão técnica do veículo, tudo isso contribui. Nós vamos tentar trazer, Nicomete, alguma informação adicional a respeito desse acidente. Obrigado, viu, Fantônia, por sua informação. Depois você volta com a gente aqui no Balanjeral. É, tem que investigar, né, do que se trata isso aí.